Tio Zé, oi Lucas. Oi. Como é que o senhor tá? Eu não, eu sabia, sabia, não nada. Este é o aranhãozinho sua e este pano aqui só pra impressionar as pessoas. É? E a Cláudia já sabe? Não, não sabe, mas ela precisava saber. Eu acho. Eu até achava que o senhor Lucas podia falar pra ela, não? Não, Tio Zé, eu não quero mais falar com a Cláudia. Desculpa, tá bom. Então nós vai e fala com a dona Cláudia. Tá bom. Vamos? Vamos. José, o senhor pode sair de casa, sim? Claro que pode. Levou tiro no ombro, não foi na perna. Tá resolvido. Nós vamos, pronto. Tá bom. O senhor podia ter morrido, José. Eu tenho santo forte, é? Agora eu vou falar uma coisa, esse Geraldo é barra pesada mesmo, hein? É, ele é. Mas isso eu já sabia há muito tempo. Tá aí. Esse aí é o verdadeiro Geraldo. Eu sempre quis dizer, eu sempre quis advertir vocês, mas vocês não acreditavam. Ele deixou a cicatriz em mim pra ficar a marquinha dele. Agora, deixou essa marca no senhor também. Ele é perigoso, gente. Geraldo não vale o feijão que come. Ele é perigoso. Esse é o verdadeiro Geraldo. O pior é que a polícia não pegou o Geraldo e ele tá solto por aí. Isso é que é o pior. É, é. Agora você e o Lucas, Cláudia, você e o Lucas vão ter que tomar muito cuidado, viu? Porque ele vai querer pegar vocês dois. Claro que vai. E Lalesca? A gente tem que proteger Lalesca, não? Ainda é madrugada em Paris. Amanhã cedo eu vou ligar pra saber de onde é que são esses números de telefone. Paris. Que diabo pode ter Paris a ver com Jorge e com Varela? Ainda não tenho a mínima ideia. Eu já devia ter ligado. Mas o meu francês é péssimo, né? Eu preciso arranjar uma pessoa que fale bem francês. E alguém de nossa confiança, né? Jorge! Oi, mas que prazer. Ô, Anos. Oi, mãe. Não vai pra quem não é? Não vai, tá bom? Tudo bem? E você? Ô, Guerra, que bom te ver. É. Tudo bem, pai? Tudo bem, tudo bem. Mas, Guerra, por onde você andou? Tratando de negócios no interior. Que bom. Eu aposto que você aproveitou a oportunidade pra visitar sua fazenda. Entre outras coisas. É, aceita uma bebida? Não, muito obrigado. Eu vou ficar pouco tempo. É obrigada. É minha agenda. Muito obrigada. Com licença, boa noite. Não, não. Não quer beber um drinkzinho? Não. Não mesmo. Nem o isquinho. Não. Então, fiquem à vontade. Que gracinha. Eles fazem tudo pra te agradar. Eles te adoram, Jorge. Eu gosto muito deles também. Você não vai poder ficar comigo hoje, né? Não, hoje não. Mas, amanhã, sem falta. O Guerra mentiu pra mim. Ele esteve no Rio. Um amigo do William viu ele desembarcando no aeroporto, chegando do Rio. O que ele teria ido fazer com ele? Falar com a viúva do Varela. Você acha que o Varela teria feito alguma anotação dos encontros entre vocês dois? Eu espero que não, Mariana. Se alguma anotação chegar nas mãos do Guerra, a coisa vai complicar muito, sabia? Você teria como saber? Se a dona Nilda deu alguma coisa pro Guerra, alguma informação? O Guerra jamais me diria qualquer coisa. A filha do Guerra não é sua namorada? A Lúcia tem que ficar fora disso. Mas e o Guerra? De que lado ele está? Ele não é seu amigo? O Guerra esteve nas minhas mãos durante muito tempo por causa de uma bobagem que ele fez como médico. Mas seria maravilhoso pra ele, Mariana, seria divino pra ele ter alguma arma contra mim. Deus, o que é que a gente pode fazer então? Por enquanto nada. Mais pra frente a gente vai saber como agir. Quando você disse que a Ângela saiu do plantão a meia-noite, é melhor eu ir embora antes que ela chegue por aqui. Jorge. Jorge. Eu tenho estado muito só. Todas as mortes aqui sozinha. Eu quase não vejo mais você. Você anda tão distante de mim. Vem. Vem me ver umas vezes. Tchau.